Agora que nós terminamos o terço, terminamos a procissão, o meu ouvido desce. Como foi a experiência de cantar em latim e de cantar em português nessa procissão? Foi uma experiência única, lembrei o tempo de aluno de seminário, lembrei de algumas palavras da Ave Maria, do Pai Nosso, do São Peraíba. Mas acima de tudo, Larissa, isso aqui foi uma... Eu acredito que uma das grandes bênçãos que nós recebemos. Quando digo a nós, eu falo no município de Capitão. E você é uma das grandes responsáveis por isso. Eu tenho dito para quem quer ouvir, que a Larissa foi uma experiência ótima na minha vida. Aprendi muita coisa, Larissa, por você ter essa juventude e eu ter uma vida já bastante compartilhada. São muitos anos que trabalho com pessoas. E encontrei com você e você proporcionou para todos nós coisas muito interessantes que marcaram as nossas vidas e as vidas das nossas famílias. Essa peregrinação, Larissa, ela foi muito diferente da outra porque nós encontramos aqui a devoção plena. desde o primeiro encontro na Bósia de Medjugorje, nós encontramos uma devoção que não tínhamos encontrado em todos os lugares na peregrinação interior. É uma bênção. Não vou parar de dizer isso. E, Capitão, vou repetir, eu representar o país mais uma vez e agora numa situação dessa entre milhares de pessoas. que Deus te abençoe, Larissa, que você merece. Amém. É muito emocionante. Vale a pena participar de um momento de oração como esse e perceber que não estamos sós. O tanto de gente que vive a mesma fé, que acredita na mesma coisa que nós acreditamos. Ou seja, nós nunca estamos sozinhos. A mãe nos acompanha sempre. 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 A mãe nos acompanha sempre.